Vou começar fazendo a mini vela com uma forminha de isopor e glitter. É só espalhar bem e por cima colocar a vela que já está derretida. Para derreter é muito fácil, é só colocar em banho-maria e ir mexendo devagar. Agora com o prendedor de roupas e o pavio que eu já cortei, coloque bem centralizado e deixe de repouso por alguns minutinhos até firmar bem. Agora é só apertar delicadamente e olha o resultado final. Se precisar, você corta alguma rebarba que ficar. Essa flor é artificial. Eu vou acrescentar um parafuso com uma porquinha para fazer peso, mas pode colocar qualquer objeto bem pesado para firmar essa flor no fundo do recipiente. E agora acrescenta pedrinhas brancas, aquela de jardinagem que você compra em loja de R$ 1,99. Coloca bem espalhado para esconder essa parte aí de baixo e aparecer apenas a flor e as pedrinhas. Acrescenta água delicadamente e aí já está quase pronto para colocar a velinha. É só colocar devagar para não cair água em cima da vela. E acende e fica assim. Na outra ideia, eu vou utilizar suquinho de morango para colorir a água e dar um efeito diferenciado. A dica aí é colocar pouco suco para que a água fique bem transparente. E aí da mesma forma, coloca primeiro a flor, depois as pedrinhas. Organiza bem, arruma direitinho para acrescentar o líquido. Se você quiser, pode colocar bolebas, qualquer outro material aí que dê um charme a mais a essa decoração. Acrescenta o líquido e agora as velas. E esse é o resultado final. Observa que eu fiz no pote, fiz na taça, fiz num outro potinho arredondado. São ideias aí para você fazer na sua casa, decorar também eventos corporativos e muito mais. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.